Em 2015 já começa com novidade, com promoção aqui na Requinte Decorações. Adorei o que você fez, Elis. Gente, a loja toda está com descontos de 10% a 50%. O que você encontra aqui, gente, é o que há de mais moderno, mais sofisticado. E a gente já vai começar dando ideia de preço. Elis, me fala um pouquinho sobre esse misturador. Esse misturador é um misturador duplo comando, peça única, de R$ 1.100,00 por R$ 640,00. Olha o descontão que você tem, tá? Tem outras opções também. Quer ver uma outra ideia? A gente vai falar desse tapete. Está com quanto por cento de desconto? Com 50% de desconto. 50% de desconto. Gostou? Não para por aí. Olha os acessórios, gente. Que coisa. Isso aqui é ferro fundido. O elefantinho. Quero dar uma ideia de preço. Adoro elefantinho. É um porta-anel. Vamos falar o preço desse? De quanto por quanto, Elis? Fala. Está com 30% de desconto. Ele está saindo R$ 66,00. Olha, R$ 66,00. Tem o gatinho, tem o tamanquinho. Os acessórios para banheiro. Tem tudo que você imagina. Agora, aqui a gente vai falar de cuba também. As cubas. A loja toda está com desconto, tá, gente? Vamos dar uma ideia da cuba? Essa cuba aqui do meio. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui é de vidro, né? Essa aqui está saindo quanto? Essa é uma cuba em vidro. Transparente. Está com 50% de desconto. Está saindo R$ 450,00. Olha que maravilha, gente. 50% de desconto. Você adorou, né? Agora, a gente vai falar de uma novidade. Novidade não. Porque aqui na Riquim de Decorações, papel de parede sempre fez sucesso. É novidade por quê? Porque ela recebe sempre tudo que há de moderno, de sofisticado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses papéis de parede aqui, que você acaba de receber. Conta pra mim. Então, nós recebemos esses papéis. Esse daqui é um aveludado com toque, né? Perfeito. Indicado pra cabeceira de cama. São várias tendências. E esse? Esse daqui, nós temos... Olha a textura dele. Esse daqui, ele vai de um clássico com brilho. Lindo. E nós temos também essa opção aqui, que é uma opção mais clássica. São todos papéis importados. Esse papel é um papel italiano. Super reconhecido no mercado. Olha, as texturas são fantásticas, gente. É tudo que há de moderno. Olha esse, que lindo. Então, é só vindo pra você sentir mesmo aqui, ó. Tocar e você sentir, ver a qualidade. Agora, eu sei também que tem uma novidade aqui na Riquim de Decorações. Sobre uma cortina. Fala um pouquinho pro pessoal que tá em casa sobre essa cortina. Nós recebemos já um lançamento da Hunter Douglas, a cortina Skyline, que é pra grandes janelas. É uma opção clean e moderna pra atender o nosso público. E olha, vindo aqui, ela vai te explicar direitinho. Você vai conhecer de pertinho, tá? A gente vai passar aqui o endereço. Não se esqueça, a loja toda com desconto de 10% a 50%. O endereço de vocês... Avenida Demar de Barros, 1353, aqui na Vila Diana. E o telefone... É o 3942-1119. Requinte Decorações, oferecendo o maior requinte pra você. Venha conhecer. Obrigado. Se inscreva. Obrigado.